Se tem um lugar que pode ser chamado de meio do mundo, é esse parque aqui, o Parque de Greenwich em Londres. E sabe por quê? A resposta está lá em cima. Vamos lá? Deu para perceber que começou a subida, né? Eu estou aqui atrás aí. Esse aqui é o Observatório Real. Foi aqui que em 1851, o astrônomo e matemático George Eire determinou o meridiano de Greenwich, a linha vertical que divide a Terra entre leste e oeste. Apesar dessa ser uma linha imaginária e de ter mais de 40 mil quilômetros ao redor da Terra, todo mundo quer tirar foto no mesmo lugar, mas para isso, tem que esperar na fila. A fila está ali, mas arranjei um pedacinho da linha que não tem ninguém, ó. Vou tirar uma foto. O Observatório de Greenwich é um lugar para você passar várias horas. Além de dois grandes museus, tem também um planetário e muita coisa interessante. Por exemplo, esse relógio cujo mostrador marca 24 horas e não 12. Um belo exemplar de meteorito. Esse relógio de sol com a forma de dois golfinhos. E um telescópio antigo, de onde se pode ver Plutão. 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 Pluto grande. Ah, entendeu? Olha que bela vista. O Auditório 2, a Casa da Rainha e lá embaixo o Museu Marítimo. Vamos até lá? Antigamente, Greenwich era uma vila afastada da terra. É uma vila afastada de Londres, onde reis e rainhas vinham passar a temporada de verão. Hoje, ela é apenas um bairro da cidade, mas ainda conserva muito do seu charme. Todos os domingos, funciona aqui um movimentado mercado, com uma grande variedade de comidas e artesanato. Se você estiver em Greenwich, uma boa opção é passear pelo Thames a num desses barcos. Várias companhias fazem a ligação desse local até o centro de Londres. É um passeio inesquecível. 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 E aí, gostou? Então, quiser ver mais imagens sobre Greenwich, clique nesse link aí embaixo. Você também vai ter uma matéria com fotos sobre toda essa região. E não se esqueça, viaje comigo através do Twitter, do Orkut e do Facebook. Toda semana, um novo vídeo. Inscreva-se e avise seus amigos. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E comprou 15 chocolates ali no mercado e já foi tudo. Comeu todo o chocolate?